Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Nesse clima maravilhoso de fim de ano, vamos dar início à última videoaula de 2016 Essa última videoaula de 2016, na verdade, não vai ser uma videoaula Pra quem não me conhece, sou Giovanna, professora de Biologia E eu não tô aqui nem pra falar nem de DNA, nem de células, nem de ecologia, nem nada disso Hoje eu tô aqui pra fazer uma retrospectiva de 2016 Pra quem não sabe, 2016 foi o ano de fundação dos catedráticos Como tudo começou, o professor Leandro de Química teve uma ideia, uma brilhante ideia De fazer uma aula de revisão pro Enem E assim aconteceu Lá em julho, o professor Leandro teve essa ideia E em agosto, nós realizamos essa primeira aula Ele convocou alguns professores, um de cada disciplina Alguns vocês já conhecem, que já gravaram vídeo no canal O primeiro... Essa parte não tá dando certo Eu vou falar mesmo, esqueci O primeiro aulão foi realizado em Bracena Depois nós repetimos essa aula Presidente Epitácio, Presidente Venceslau E por fim, aqui no Presidente Prudente, que é a nossa cidade Com o sucesso das aulas, de novo o professor Leandro teve outra brilhante ideia De dar início a um cursinho, a um intensivão até a data do Enem E assim aconteceu, nós tivemos aí quase oito semanas, ou seja, oito aulas E todos os sábados nós ficávamos das oito às dezessete horas Sempre abordando alguns assuntos mais específicos para a prova do Enem Que é uma prova diferenciada das outras E funcionou como uma revisão, como um curso intensivo pra realização da prova Depois dessas oito semanas de aula, de revisão, outra brilhante ideia do professor Leandro Nós realizamos um stand-up educacional Que aconteceu no dia 2 de novembro Esse stand-up foi uma aula diferenciada Foi uma aula? Foi! Mas por que o stand-up educacional? Stand-up porque nós, os professores, nós nos esforçamos o máximo Pra tentar fazer uma coisa diferenciada Pra poder dar aquela quebrada no gelo antes da prova Essa aula foi realizada na semana da prova Então, a intenção foi relaxar os alunos Foi dar aquela descontraída Pra eles chegarem na prova sem aquela tensão, sem aquele nervosismo Nós temos imagens de produção? Coloca imagens, por favor Então, depois do tão esperado e tão temido ENEM Acabou o cursinho, acabou a aula Só que o grupo continuou E o professor Leandro teve outra ideia De estender esse projeto do cursinho Só que agora, no tão famoso canal, não perca a cabeça Então, começou o projeto logo depois do ENEM O professor já quis estender o projeto do cursinho Criando esse canal e fazendo as videoaulas E por que que hoje, como eu já disse, não é uma videoaula Mas sim, só um vídeo, só uma retrospectiva Nesse clima de despedida de 2016 Aí, a entrada do ano novo Ai, chega, você começa a chorar Eu odeio despedidos Eu vim aqui pra anunciar uma substituição no time dos catedráticos Eu vou sair de campo E vai entrar um professor novo de biologia no meu lugar Por que isso? 2017 nem chegou E já me trouxe alguns projetos novos Novos 2017 nem chegou E já me trouxe alguns novos projetos E a vida é feita de escolhas, né galera? Então, eu tive que fazer a minha escolha Esse novo projeto, ele vai me deixar um pouco restrita Em relação aos catedráticos Então, eu vou começar a participar de uma forma mais discreta Começar a ficar mais nos bastidores Mas vou continuar no grupo Só que não mais dando aulas, né? Fiquem tranquilos que o professor novo de biologia que vai chegar Tem o seu catedrático de qualidade E vocês vão continuar voando em biologia Sobre a minha experiência Eu tenho muito orgulho de fazer parte disso tudo Faria tudo de novo Porque tudo que nós fazemos Nós fazemos por vocês, alunos Para vocês E podem ter certeza Que eu me esforcei o máximo Pra contribuir com o aprendizado de vocês E eu espero ter ajudado Na parte de biologia Galera, esses professores são mito barra monstros Foi muito bom trabalhar esse tempo com esses professores Então aproveitem essas videoaulas Vocês estão super bem orientados Como último pedido, eu queria fazer uma proposta Quando o canal chegar a 2 mil inscritos Nós vamos lançar um vídeo especial Um vídeo de comemoração Mas como vai ser esse vídeo? É aí que vocês entram Eu quero que vocês mandem sugestões Pode ser aqui nos comentários desse vídeo Ou pode ser no Instagram, no Facebook Eu quero que vocês vão lá e dê sugestões Que vocês gostariam de ver nesse vídeo comemorativo Sei lá, olhando, dançando uma carena Enfim, mandem sugestões O que vocês gostariam de fazer E quando o canal chegar a 2 mil inscritos Quando o canal chegar a 2 mil inscritos Nós vamos lançar esse vídeo Chama os amigos Convida a galera pra se inscrever no canal Então fica aqui a minha despedida Junto com a despedida de 2016 Não é um adeus Talvez seja só um até logo Em nome dos catedráticos Desejo um feliz 2017 a todos vocês E que seja um ano de muito sucesso Que seja um ano de muito aprendizado E de muitas videoaulas Aconteça o que acontecer Não perca a cabeça E vem com os catedráticos 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 Tchau, tchau.